Salve, salve, craquedásculos! Tudo bem, pessoal? América Espanhola na sua independência. Peraí, o que é América Espanhola? Peraí, como esse processo aconteceu? E outra coisa, quais são as circunstâncias fundamentais que você precisa saber desse movimento, na verdade, desses movimentos, que vai fazer a diferença na hora da sua prova? Seguinte, galera, se vocês querem essas respostas, fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu estou trazendo quatro tópicos para nortear ou, pelo menos, dar uma noção da independência da América Espanhola. Beleza? Já vou adiantando aqui para vocês, para quem não estiver inscrito no nosso canal, que se inscrevam, dá aquele like aqui na aula, não deixe de ativar o sininho das notificações, beleza? Porque a galera da ASP está trazendo conteúdo de qualidade para vocês todos os dias aí. Pessoal, é o seguinte, quando eu falo em América Espanhola, geograficamente falando, eu estou pegando desde a região da costa oeste americana, tá bem? No famoso vice-reino da Nova Espanha, passando pela América Central e indo até a América do Sul, claro, com exceções de territórios, por exemplo, na América Central que franceses colonizaram e na América do Sul que os portugueses colonizaram, ou seja, praticamente o território que nós conhecemos como Brasil hoje. Beleza? E aí eu estou trazendo aspectos aqui da independência da América Espanhola. Então eu acho que existem quatro tópicos que são fundamentais. Vou até pedir a participação de vocês para fazer comentários, deixar comentários aqui para nós aprofundarmos um pouco mais alguns desses aspectos. Por exemplo, eu estou trazendo dois aspectos que vêm de fora o que nós falamos de condições externas, que de certa forma potencializou os movimentos, tá bem? A expansão das ideias iluministas, as ideias iluministas que desembarcam na América, na ideia, evidentemente, de liberdade principalmente, isso se desenvolvendo ao longo do século XVIII, mas principalmente na segunda metade do século XVIII, e as guerras napoleônicas, muito em virtude de Napoleão ter desenvolvido uma política imperialista na Europa, inclusive invadindo a Espanha, ou seja, a matriz de colonização dessa região. Beleza? Então são aspectos externos. É bem verdade que a gente pode trazer a realidade da industrialização inglesa como fator? Sim, mas é muito importante fazer as relações do que o iluminismo ele está, aliás, como o iluminismo ele está influenciando, e claro, essas guerras napoleônicas em virtude desse imperialismo na Espanha de Napoleão. Agora, vejo também que quando a gente fala em independência de qualquer região, os motores internos, eles são fundamentais para também a gente montar o quebra-cabeça desses processos. E eu trago dois aspectos para vocês. Na segunda metade do século XVIII, mas principalmente na primeira metade do século XIX, a gente vai vendo uma ascensão da elite crioula. Lembrando que os crioulos, ao longo do processo de formação colonial, constituíram enquanto uma elite colonial, brancos, descendentes de espanhóis, nascidos nas regiões coloniais, em detrimento aos famosos chapetones, que eram os reinóis, brancos que vinham da Espanha, concentrando ali toda a administração da colonização. Isso faz com que nós tenhamos lutas, concentrada entre os anos de 1810 e 1816, e depois, entre os anos de 1820 a 1830, pegando principalmente os territórios mais ao sul, tá bem? Dessa América Espanhola, atual América do Sul. Perfeito? Tem outro fator que é importante também, processo de fragmentação territorial. Isso aconteceu, tá bem? Ou seja, não formou-se um país centralizado, por exemplo, como a América Portuguesa formou, também, na verdade, por N fatores, e mostrando que a geografia, principalmente da América do Sul, vai congregar esses vários países. Colômbia, Bolívia, Paraguai, Argentina, o Chile, e assim por diante. Isso é outro aspecto também para se levar em conta, tá? Eu espero vocês numa próxima oportunidade para a gente discutir um pouco melhor esses aspectos. De qualquer forma, esses quatro pontos são fundamentais para a gente nortear aqui a nossa discussão sobre a independência da América Espanhola. Beleza, pessoal? Um forte abraço, não deixe de deixar aquele like, e fiquem com Deus. Tchau, tchau, até mais!